E hoje, né, a gente já sabe até que tem produtos probióticos e prebióticos que a gente pode passar na pele pra ajudar a equilibrar a nossa microbiota. Na verdade, fala um pouquinho disso pra gente. Muito legal. A última vez que eu fui pros Estados Unidos, um pouquinho antes da pandemia, né, que a gente podia viajar, eu cheguei lá naquela loja Sephora, Sephora, não sei como é que o pessoal fala. É, aí eu entrei lá, tem uma prateleira de cremes só com probióticos. A Sephora, que é a loja mais, assim, antenada de cosméticos, de maquiagem americana. Tem uma prateleira gigante, assim, só de cremes com probióticos. Falei, aqui no Brasil ainda não chegou, mas daqui a pouco tá chegando. A indústria já tá entendendo que não adianta só se passar um creme com ativo hidratante. Você tem que ter um creme que tenha um ativo hidratante, que tenha um ativo pra regenerar a sua pele, mas tem que ter também o probiótico pra manter a tua barreira íntegra, pra manter a hidratação, pra manter a beleza também. E olha que pergunta interessante aqui que a Brandinha Lira colocou aqui no YouTube. Ô, Karina, ó. Ó, boa noite, doutoras. É prejudicial tomar probiótico por muito tempo? Ela fez uso por 60 dias e agora que ela parou tá sentindo bastante a diferença. Ela queria voltar. O que você tem pra me falar sobre isso? Na verdade, gente, um probiótico, quando bem orientado, ele pode ser tomado por um período muito maior que 60 dias. desde que você tome cuidado, porque dentro de cada probiótico, né, a gente tem vários tipos de cepas. São sementinhas diferentes que cada uma delas tem uma função dentro do nosso intestino, tá? Então, e que vai fazer uma função no seu organismo. Então, se você tem aí uma questão de pele que você tá querendo tratar, tem cepas específicas que ajudam a recompor, diminuir melasma, melhorar questões de pele. Então, tem cepas específicas. E o importante, além de você entender e escolher o probiótico com cepas adequadas pro problema que você quer sanar, você também tem que rodizear. Então, por quê? Dentro do nosso intestino, a gente tem que entender que a gente quer ter uma... Antes a gente chamava de flora, né? Hoje é microbiota, mas flora intestinal. Pensa como se fosse uma floresta, né? Então, você quer ter uma variedade de plantas lá. Nosso intestino é a mesma coisa. Quanto mais variedade a nossa microbiota intestinal, mais saudável você tem, melhor a sua imunidade. Então, a gente tem mais de dois... Entre dois e três mil tipos diferentes do nosso intestino de bactérias. Estão sendo mapeadas ainda. São estudos aí muito recentes. A gente já tem algumas, muitas mapeadas, mas a gente já tem milhares que ainda não foram mapeadas. Mas a gente sabendo escolher as cepas certas e rodizando. Esse negócio de falar assim... Ai, nossa, eu tava na promoção, comprei cinco vidros de probiótico, vou tomar cinco meses seguidos. Errado. Que você vai ter dentro do seu intestino o quê? Uma plantação daquela sementinha. Você não quer uma plantação. Você quer uma floresta. Então, quanto mais variedade, melhor. Então, a pergunta dela, assim, só pra fechar aqui, não tem problema você tomar por um tempo prolongado. Eu tomo, tomo direto, cuidando de revesar as cepas. Então, escolhendo a cepa certa e não tomando sempre o mesmo, tá? Então, não tem problema nenhum. Olha que interessante. Uma coisa que eu queria lembrar. As pessoas, às vezes, têm medo de tomar probiótico, de tomar um supermercado. As pessoas não têm medo de tomar remédio, né? Às vezes tá com dor. Tem gente que toma dipirona, tilenol, dorfleta, todo dia. Ninguém tem medo, né? Mas aí a pessoa fala, ah, mas é probiótico pra tomar pro resto da vida. Como assim? Tipo, e olha que interessante. Aquelas, tem estudos sobre as blue zones, que são aquelas áreas do mundo que as pessoas vivem mais, né? Então, aquela área de Okinawa, no Japão. Tem várias cidades que eles estudam a longevidade das pessoas. E aí eles falaram, ah, essas são as blue zones, são as áreas com as pessoas mais longevas. E o que tem em comum nessas áreas todas do mundo? As pessoas se alimentam com alimentos que têm probióticos de uso diário. Então, lá no Japão, eles têm aquele probiótico que vem da soja fermentada, que é o natô, né? Mizô, natô. Aqui, você vai na Ásia. É kimchi. Tem o kombucha, tem o kefir. E aí todas essas áreas têm em comum o quê? Pessoas que comem no dia a dia alimentos fermentados, que são os probióticos naturais. Então, assim, não tem problema você tomar probióticos pro resto da sua vida. Porque tem pessoas que se alimentam com probióticos naturais pro resto da vida. E são as pessoas, por coincidência ou não, são as pessoas mais longevas do mundo. Verdade.